Bom, eu ia tentar imitar um robô aqui, mas não deu muito certo. Então vai assim mesmo, tá? Senhoras e senhores, sejam mais que bem-vindos a mais um vídeo nesta delícia de canal. E como vocês podem ver aqui, galera, eu estou prestes a trazer um game inédito exclusivo pra vocês, que no caso é o jogo Robotri, ou Robotri, ou Robotrizado. Vocês entenderam que eu tentei imitar um robô, mas não deu muito certo, né? Quase quebrei minha cadeira no processo. Mas de qualquer maneira, estamos aqui no game agora e eu vou conferir aqui pela primeira vez junto com vocês, tá bom? Primeiramente, estou jogando aqui diretamente no GamePad, no controle de PS4, porque esse jogo pede que você jogue no GamePad. Entendeu, né? Enfim, de qualquer maneira, vamos começar com essa bagaceira aqui, tá? Só lembrando mais uma vez aí, como eu sempre lembro, se vocês curtirem este game, link está aqui embaixo na descrição e no comentário fixado. Vão dar uma conferida, vocês não vão se arrepender, beleza? Bom, então vamos lá, vamos ver do que se trata esse jogo aqui, que eu honestamente não sei. Então vamos em... jogar campanha? Tudo bem. Bom, o jogo está em PT-BR, o que já é bem positivo aí, na minha opinião, tá bom? Então vamos ver como é que vai ser essa parada. Ok. Bom, logo de cara... Ah, dá para você mudar o rostinho do robô, velho? Que bonitinho, velho. Poderia ter meu rosto aí, né? Eu acho que eu vou colocar no thumbnail. Fica a ideia para os desenvolvedores aí. Coloca o rosto do Gabs, velho. Confia, vai dar bom, velho. Bom, logo de cara, só pela estética dele em questão, já está me remetendo um pouco ao Super Meat Boy. Tomara que não seja o que eu estou pensando, porque eu tenho muita dificuldade de jogar Super Meat Boy, como vocês devem imaginar, né? Bom, com quem que eu vou aqui, cara? Eu acho que eu vou com esse cara, ele é estilosinho. E detalhe, dá para jogar com mais de um jogador, tá? Moto Cooperativa e tudo mais, velho. Mas de qualquer maneira, vamos jogar aqui e vamos ver do que se trata essa parada. Minha primeira vez jogando, não sei o que esperar. Não vou pular a introdução também, vambora. Ok, tem uns robôs monobola pulando numa ponte. Tomar cuidado para não cair essa bosta. É, óbvio que a gente vai cair, né? Óbvio, né? Claro. Como é que você não quebrou no meio, velho? Esse robô é de adamantio, cara. Caiu no lixo da humanidade, velho. Nice demais, cara. Tá, por que tem uma mongos? O que é isso? É Banjo e Kazooie, velho? Ah, droga, alguns parafusos soltos, mas vou... Eu não consegui ler. Droga! Tudo bem, ele vai consertar. Tudo certo, vamos ver se está funcionando. Ribo soldador. Eu julgo que eu li Hebe. Eu achei que era Hebe. Hebe Camargo, velho. Impressor e botão para estender sua perna. Então, no caso, é o Bolinha? Ah, nice. Legal. Agora, tente mover a perna com o direcional na lógica esquerda. Meu Deus do céu. Ó! Eu sei fazer o girocóptero, meu nobre. Parece que está funcionando direitinho. Siga os canos e eu posso te ajudar a sair do subsolo. Uh! Que bonitinho. Ó! A bilonga mole, velho. Tá, e aí? Como é que nós... Eita, peste. Ah, entendi. Então, é um daqueles jogos lá que você precisa ter um certo momentum para jogar, tá ligado? Então, ó. Eu vou ficar rodando. Meu Deus do céu. Essa fase foi treta, hein? Essa fase foi difícil, hein, senhoras e senhores. Adorei, velho. Peraí. Vamos dar um puff. Vamos puxar. Entrou na privada, que se dane, velho. Ok, vamos para a próxima, então. Tá, no caso, dá para você recolocar a perna. Ah, dá para você só ir rodando. Dá para você ir rodando que nem um peão da casa própria, velho. Adorei. Beleza. Calma aí, eu estou chegando, meu nobre. E aí? Ah, legal. Como será que essas gemas chegaram aqui? Uh, shit. Nem deu para falar com ele direito. Não sei, mas eu não ligo também. Ok, nem precisei do pernão, do perna longa. Vamos embora. Partiu. Ok, já deu para ver que esse jogo é bem divertidinho aqui, cara. Vai ser um daqueles jogos viciantes lá que você vai ficar 30 anos tentando passar de uma fase, velho. Super Meat Boy total, cara. Opa. Ah, eu consegui, velho. Escape, mano. No time for secrets. No time for... Será que tinha segredo ali embaixo? Eita, caçarola. Esse maluco é rival, será? Oh, meu Deus. Não, pera, pera! Calmou? Deixa eu tirar essa perna fora. Vou rodandinho. Tá. Ah, tá. No caso, esse robô não está aqui. É só um tutorial para ensinar como é que a gente faz os bagulho. Meu Deus, pera aí. Pera aí que isso aqui vai ser complicado, gente. Para de balangar que nem o boneco do posto, velho. Calma. Pera. Ok. Tá, beleza. Eu só preciso chegar no bagulho, né? Tá ótimo, velho. Caraca, esse jogo é complicadinho, velho. Eu gostei dele. Achei viciante, velho. Calma aí. Vamos pegar. Esse aqui é o jogo da Bilonga Mole, velho. Pera aí. Tem coisa para cá, mano? Tem muito cara de ter coisa para cá. Tem coisa para cá sim, velho. Ó! É o surfista, mano. Achei que não tinha sobrado mais ninguém, mas olha você aí. Teletransporte, meu robozinho. Ih, caraca. Consegui um cartão de memória. Por que? Eu não sei. Talvez eu coloque no celular, velho. Para armazenar mais vídeos dos tiozão do WhatsApp, velho. Vamos lá. Fazendo progresso? Que bom. Muito obrigado. Eu sei que eu estou... Eu não estou fazendo progresso. Eu estou fazendo sucesso, meu consagrado. Pode deixar na mão aqui do pai. Beleza. Quase engasguei. Passamos mais uma. Vamos para a outra, velho. GG. Pera aí. Tem coisa para trás. Oxe. Não! Não drifta, não! Meu Deus do céu. Calma. Pera. Aê! Não, calma. Calma. Deus me livre. Pera. Não! Tomei banho, games, velho. Pera aí. Ah, é mais fácil fazer assim, velho. Dar uma relaxada perto do logo tóxico. Não é como ir à praia. Transporte-me, robôs. Eu consegui fazer... Ah, pelo menos eu não preciso fazer... Esperar todo esse processo de novo. Dá para ir direto. Bom, nessas horas eu agradeço pelo jogo não ter uma espécie de contador de morte. Vamos rodar! Vamos rodar que tem o Sonic! Não! Morlei o game, foda-se, velho. Tá, esse jogo funciona muito bem, cara. Ele tem muitas possibilidades de você passar das fases, então eu já gostei bastante disso. Você não fica limitado somente a uma parada só. Opa! Não, não, não. Não, não quero descer. Não quero descer. Eu não quero descer. Pera. Eu queria pegar o praísta lá, velho. Ah, dane-se. Já perdi o primeiro, não tem problema perder mais, velho. Cara, esse jogo é bem divertidinho, velho. É muito viciante. Ó! É muito... Virei uma B-Blade, mano. Olha! Muito louco, cara. Eu consegui achar o maluco secreto aqui do nada, games. Pera aí. Se você ficar rodando muito rápido, velho, você faz speedrun no game, ó. Só você ficar... Agora eu entendi por que meio que o jogo te pede pra ter um controle. Não vejo outra possibilidade de você, tipo, jogar isso sem um controle, tá ligado? Então tenha um controle em mãos, velho. Vai ser muito mais fácil. Tá, e aí? Tá, o bagulho tá ali em cima. Assim, eu, pessoalmente, eu sou muito mais acostumado a jogar no controle do que no teclado, tá, gente? Caso vocês não saibam, eu cresci jogando com controle. Então o controle é comigo mesmo, velho. Vou rodar pra cá. Ó o maluquinho games, velho. E aí, meu nobre? Usa essa plataforma. Oh, shit. Calma. Meu Deus, isso aqui vai ser complicado. Pera. Calma, abaixou o pau. Segura. Pulou que nem bosta, velho. Calma aí. Agora vai. Ele vai subir, ele vai subir. Sobe, 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 soa! Aê, moleque. Nice, velho. Top demais. Caraca. Oh, já tem um outro cara aqui. O que você quer? Incrível, você está quase na saída. Entre no elevador e suba. Não precisa de elevador, cara. Eu sei andar na parede, ó. Quem precisa de elevador? Os hipertubes estão agindo de forma estranha, mas acho que você consegue atravessar. Ai, não cai não. Ok. Lançamento em 3, 2, ignição. Ok. Out of the basement. Ganhei uma conquista aqui. Mundo 2, hiper... Ah, então já passamos do mundo 1. Agora hiper selva? Puta que pariu. Eu vim parar no Donkey Kong Country, velho. E aí, já nos conhecemos? Que bom que você está aqui. Afinal, o sistema de hiperespaço está totalmente destruído. Consegui fazer o gerador funcionar, mas a linha de energia precisa de conserto. Você poderia dar uma olhada nisso? Não. Vamos ligar esse gerador. Não. Certo. Siga em linha de energia e corrisos problemas que encontrar. Prometo a você que farei valer a pena. Se eu ganhar 5, então no Pix eu faço. Que tal? Ah, quase esqueci. Duas pernas devem dobrar sua produtividade. Ui, eu quero essa perna! Não. Meu Deus. Pera. Não, calma. Mexa o... Calma. É o quê? Ah! No... Meu Deus do céu. Meu amigo Charlie Bronson, cara. Agora eu tenho duas manos, velho. Caraca do céu, velho. Eu viro um brinquedo do Seed do Toy Story agora, mano. Puta que pariu. Eu vou muito me lascar aqui. Ó. Tá vendo, gente? É assim que você joga. Vem aqui. Mano, eu tô me lembrando daquele jogo Coop. Alguém já viu o jogo Coop? Aquele jogo que você tem que controlar as pernas do atletista lá, velho? Do atletista é foda, né? Do atleta, quero dizer. Calma, eu vou conseguir andar, gente. Calma. Eu vou... Ok. Tutorial de andar é comigo mesmo. Tá ótimo. Eu prefiro ir assim, gente. Honestamente falando, assim é muito mais jogo, cara. Ó! Babro. Hora de praticar o salto. Infelizmente é uma exigência da lei. Basta copiar os movimentos do rolo robô. Rolo robô. Tem empurso com os dois pés? Pra saltar mais alto? Pera. Assim? Agora pega essas gemas para poder seguir em frente. Ok, tô pegando. Calma aí. Calma aí que eu... Calma aí que eu vou conseguir. Me dá um segundo. Me dá um segundo que eu já tô... Eu já tô chegando. Calma. Eu já vou chegar aqui. Aí, agora leva essa perna pra cá. Aí, agora abaixa. Bem. Uhul! Você realmente dominou o uso das pernas, né? Falou, maluco, o que tá rolando? Essas bagaças que nem uma ponta de faca. Sei lá que porra é essa. Vamos, fio. Vamos. Calma. Ó. Um passo aqui. Outro passo aqui. Um passo aqui. Outro... Não! Pera. Um passo aqui. Aí, aqui a gente vai ter que carregar com as duas pernas. Abaixou. Subiu! Nice! Tô pegando o jeito das pernas. Pelo menos o jogo eu tô pegando rápido do jeito, velho. Mas ainda prefiro ir correndo. Ó. Prefiro virar o Sonic Terrediog. Ó. Speedrun, foda-se, games. Checkpoint. Não! Ah, pular pra quê, meu nobre? Pular pra quê? Mano, é pular pra frente. Você acha que eu preciso de tutorial pra viver, mano? Tá louco, ué? E, meu nobre, como é que você tá? Tá, aqui eu vou precisar usar o poder das pernas. Movo uma perna de cada vez, é o que a vovó sempre dizia. Sua avó era um robô também, mano? Sua avó sabia das coisas, hein? Calma aí. Vem pra cá. Calma, vamos mover uma perna de cada vez. Primeiro essa. Ai, que da hora, que divertido. É muito satisfatório fazer isso, calma. Peraí que tem... Eu tô vendo coisa ali em cima, calma. Pera. Vou rodar mais uma mão aqui. Não, não, não. Calma, calma. Segura, segura. Será que alcança ali? Alcança, Lec. Nice, mano. Tá vendo? É isso que dá você usar uma perna de cada vez, velho. Você não pode acelerar o fluxo da vida. Tá bom, já tá teletransportado. Falou, valeu. Ah, tem que pegar o disquete, droga. Ou não. Por que o disquete não veio pra mim na outra vez? Eu não sei, eu não ligo também, né? Vamos! Com cuidado e cautela, mano. Vamos no passinho do Romano aqui, ó. E você vem com o outro. Uhul! Aí, nice, Lec. Esse jogo é muito gostosinho de jogar, cara. Eu adorei, velho. Amei isso aqui. Essa música também é muito top. É uma música, mano. Parece uma música de procriação, velho. De tatu bola, mano. Calma, vira. Vira, meu nome. Vira, vira. Tô brincando. Eu não vou ficar tentando fazer loucura aqui, não, gente. Vai, anda. Parece um pouco aquele jogo também do Getting Over to Bad Nied Food. Aquele jogo é muito bom, cara. Aquele jogo dá muito ódio de viver. Mas é muito bom, cara. Pera. Vamos lá, alcança. Mano, já já vou virar um Transformer, cara. Já já vou virar um fucking Transformer. Nossa, pera aí. Calma, calma. Não! Sobe, sobe. Ih, caralho. Pera aí. Aê. Não! Não! Burro pra caralho, hein, meu nobre. Calma. Vou subir aqui. Aí aqui a gente usa pra subir aqui. Aí aqui a gente sobe ali. Agora eu preciso... Tá, eu preciso pular pro outro lado. Não tem jeito. Vamos pra cá. Isso! Belo Impulso tu pegou, meu nobre. Não, mano. Não seja burro, pelo amor de Deus. Calma. Começou, né? Começou, né? Será que eu consegui ir scrollando pra cá? Tipo... Não! Pera. Jesus, isso aqui tá difícil, gente! Eu não sei controlar a perna, mano. Eu achei que eu sabia, mas eu não sei. Calmou. Pera. Agora vai. Ó. Agora... Agora eu vou pra lá. Agora eu vou pra lá. Pera. Isso! Cruza as patas, mesmo! Burro pra caral... Pera. Pera. Talvez eu tenha um plano aqui. Talvez eu tenha um plano. Talvez. Calma aí! Para de correr que nem um idiota! Eu já tô chegando, caceta! Pera. Devagarinho pra não perder o equilíbrio. Devagarinho. Lentamente. Porque se eu for rápido... Eu vou perder o equilíbrio da coisa. Não! Droga! Eu não consigo! Eu não consigo mais! Eu tô preso, velho! Como é que eu tô preso n... Opa! Oh! 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 Eu vou ficar 30 anos preso aqui. Vocês vão ser obrigados a me assistir. Se eu tô preso, vocês também... Aê! Não, não é possível. Não é possível! Eu fui pra frente... Ah! Tá. Era só fazer isso. Deixa eu tirar essas pernas, porque essas pernas não estão muito confiáveis pra... na minha mão. Se bem que não tá na minha mão, né? No meu... É! Aê! Beleza! Tá, e agora? Aqui eu preciso me locomover muito bem locomovido. Pera... Isso, parabéns. Parabéns, Zé! Vai ser pai de novo! Aí, agora foi. Agora vamos... Vamos com o estilo, ó. Levou uma, levou outra. Ó! Vocês viram? Andei que nem um diabo, cara. Andei que nem um demônio exorcista numa casa, velho. Caguei, não tô nem aí, velho. Nem sei o que aconteceu, só foi. Mantenha os gatilhos pressionados para agarrar... O quê? Oxê! Agarrar a superfície? Ah, dá pra pegar os malucos, velho! Caraca! Eu vou te levar, calma. Eu vou te levar pra casa. Eu sei que você quer ir pra casa. Calma que eu vou te levar pra casa, ó. Uh! Que bonitinho, velho. Calma. Ixi, como é que eu subo agora essa porra? Pera. Ah, tá. Eu sou burro, calma. Eu que tava fazendo errado. É super simples fazer isso. Ok. Agora vem pra cá. Beleza. Agora vem pra cá. Donkey Kong Country Returns 2, velho. Já era. GG, mano. Gente, eu tô com um risco sério de viciar neste game, velho. Isso é um problema. Oh, não! Achei o cara. O cara tá mexendo no Messenger, velho. Calma. Pera, calma. Paciência, robô. Eu sei, robô, Ed. Eu sei que você tá desesperado, mas cal... Puta que par... Não! Quem está... Não! Ah, não. Droga. Isso aqui de dois deve ser... Deve ser uma putaria generalizada, cara. Eu acho que eu vou jogar isso de dois, velho. Deve ser muito engraçado, velho. Calma. Ok. Calma. Nhonk. É o meu nobre. Tu tá atrapalhando o fluxo, dá licença. Tadinho, velho. Não queria... Tadinho, velho. Coitado, mano. Eu fiz o ano, cara. Incrível. Eu matei seu amigo. Você acha isso incrível, cara? Você tá feliz com isso? Seriamente, mano? Por quê, cara? Por quê, irmão? Para com essa porra, mano. E aí, meu nobre? Esse cara tinha uma coleção maneira de jogos. Embora você esteja meio empoeirado aqui. É? Jura que tá meio empoeirado, velho? Não sei como você consegue sinal do Wi-Fi aí. É team que você tem, mano? Deve ser, né? Deve ser team pra caralho. Pera aí. Calma. 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 Vamos subir. Ai, che... Caralho. Pera. 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 Não consegui... Mano, esse jogo é muito bom, cara. Pô, mas ele não alcançava, velho. Como ele... Não. Ai, meu Deus do céu. Ai, não. Não. Eu não sou bom nisso aqui, não, velho. Ok. Vamos tentar agora. Você pegou aqui. Ai, pega aqui. Ai, agora vai vir pra cá. Ai, agora vai vir no... Mano, eu me empolgo com esse tipo de jogo. Eu não tenho maturidade pra jogar isso, não, velho. Vamos lá. Ai, ó. Perfeição games, velho. Sabe qual é o segredo? Se a sua pata, se a sua mão tá no chão, você não pode, tipo, mexer ela de novo. Você tem que mexer a outra. É isso que eu tô pegando, ó. O R tá no chão. Agora eu só mexo o L. Entendeu? Aí eu consigo fazer direito. Ai, meu Deus. Eu vou ter... Eu vou ter que virar o Tarzan, cara. Pô, é legal que os obstáculos das fases são bem temáticos, tá ligado? Tipo assim... É uma floresta. Então, óbvio que eu vou ter que ser o Tarzan Gameplay. Hum, tem coisa ali atrás, hein. Se bem que eu tô afim de explorar agora. Não. Então... Muito bem. Obrigado, meu nobre. Tem coisa pra cá? Acho que tem coisa pra cá, hein. Tem coisa pra cá, confia. Não! Meu Deus! Achei que ia me jogar, cara. Quase tive um mini infarto aqui, cara. Pera aí. Calmou. Ô, ô, ô. Pera. Vai, segura! Meu Deus! Foi! Ok, tá nice. Já tô vendo o Molusquete ali embaixo. Calmou. Pera aí. Vou pegar o Molusquete ali. Um, dois, três e... Bora, Molusquete! Aí, foi. Por que Molusquete? Eu não sei. Eu só lembrei do Molusquete e eu quis botar ele no jogo. Ei, você também veio até aqui para dar uma olhada nessa florzinha? Tão linda. Teletransporte. Tá teletransportado. Pô, mas eu tô pegando segredos aqui, cara. Cara, esse jogo é muito bom, cara. Desculpa. Esse jogo é muito bom, cara. É muito, muito divertido. Ele é muito, 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 muito bom, cara. Exceto quando eu faço... Isso, garoto! Boa! Quando você aprende a jogar ele, mano, ele fica muito mais divertido, tá ligado? Porque, mano, você tem que ter controle das pernas, porque senão você não anda, entendeu? Calma. Aqui. Se bem que... Mesmo eu com controle... Não! É, mesmo eu com controle eu faço esse tipo de coisa, gente. Ignora. Você só tem que ter sorte e saber andar. Pensei que ficaria preso aqui pra sempre. Tamo junto, meu nobre. Falou, valeu. É nóis. Ele fez a dancinha do boneco do poço. Vocês viram, né? E agora pra cá? O que temos aqui? Temos alguma coisa ali embaixo, hein? Pera. Meu Deus. Caraca! Salvei muito forte, muito duro, cara. Meu Deus. Essa salvada foi... Babra! Tomara que não tenha chefe aqui. Loja de antiguidades? Olá, visitante. Ter interesse nessa ótima antena? É uma melancia, literalmente. Há um desconto de novo cliente para este item. Quando quiser mais coisas do tipo, encontre-me aqui quando estiver no hub. Ok, antena. Ah, eu tô com bastante gema. Dá pra comprar. Ô, porra. Antena. É um prazer fazer negócio com você. Ah, legal! Eu tenho uma antena! Eu prefiro... Caraca! Vocês viram, né? Vocês viram, né? Gameplay de alto nível, irmão. Eu preferia ter pegado a melancia. Pra mim é uma antena muito melhor. Segura! Segura o bicho! Ó o Danone! O Danone grosso! Ei! Chegou. Calmou. Merda. Pera. Segura pra cá. Agora vai pra lá com toda a força. Uh! Não chega. Tudo bem. Eu acho que eu vou vir pra cá primeiro, então. Acho que é mais jogo. A não ser que eu faça isso, ó. Pera. Pera. Nossa! Pro player demais, cara! Pro player demais, irmão! Me respeita, caraca! Pera. Ok. Nice. Beleza. Beleza! Filho, não faz bosta agora, por favor. Ah, não. Eu tenho que bater ali, né? Aê! Let's go! Let's go! Cara, isso aqui é muito gostoso. Ó a véia! Ei, você conseguiu! O Hyper Mystery ainda está sem energia, como você pode ver. Pô, grande bosta. Ai, meu Deus. Já imagino que eu tenho... Nossa, eu tô subindo na véia! Encontra-me na sala de controle. Ele fica no canto inferior esquerdo. Pô, mas você já tá aqui, não! Pera aí. Meu Deus. Eu nem... Eu achei muito que eu ia conseguir chegar lá de primeira fazendo isso, mas... Não deu muito certo. Caraca, a véia poderia ter falado comigo de lá, né? Ia ser muito bom, né? Pera aí. Agora ferrou, cara. Será que isso aqui é... Caraca. Eu consigo agarrar... Ah, eu consigo agarrar nisso. Tá. Ok, menos mal. Beleza. Então, beleza. Então é mais fácil. Eu achei que o bagulho não era agarrável, entendeu? Agarra! 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 Pega aqui. Sobe aqui. Sobe aqui. Vem pra cá. Aê! Checkpoint! Ixi, já vi que vai dar ruim. A bandeira tem uma carinha meio poggers, velho. Ah, a sala de controle do Hyper Mixer. É isso aí. Ok. Esse fusível parece queimado. Você poderia tirá-lo? Tirá-lo? Você tem uma bengala, velho. Você não pode tirar, não? Pronto. Tá aqui, ó. Agora vamos ver o manual. Bata a Hyper Espuma até que fique mais consistente. Nós vamos precisar de novo o fuzil pra cá. Onde eles estão? Droga. Eu ia colocar a véia no lugar do fuzil, viu? Não deu muito certo. Um pouco estranho, mas lá estão eles. Basta colocar o novo fuzil pra ligar a máquina. É bem estranho. O bagulho só decidiu brotar, velho. Ok. Vamos lá, então. Pronto. Nice. Isso deve resolver. Daí podemos voltar pro hub. Através por outro lado para chegar ao hipertubo. Oh, shit. Pera. Segura. Uhul! Vamos de carona. Vamos de carona, meu nobre. Vamos de carona. Ih, abriu aqui. Calma. Tem que tomar muito cuidado. Pera. Calma, calma. Vamos ver se as minhas habilidades valeram a pena aqui de serem treinadas. Pera. Merda. Eu fiz bosta. Mas tudo bem. É só esperar voltar de novo. Eu já vou ficar nos esquemas aqui, ó. Caralho, que jogo divertido, cara. Que jogo bom, mano. Pera aí, cuidado. Opa! Torrei a pata, mas tá safe. Tá safe, safe do Beeruleib. Calma. Vamos pegar aqui. Aqui, aqui. Aqui! Uhul! Foi. Beleza. Nice. Agora eu vou ficar rolando que nem um peão da casa própria. Oh, shit. Volta. Parece muita coisa ali pra cima. Eu pareço um... 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 Fafaru. Segura. Segura, pelo amor de Deus. Vamos devagarinho aqui pra cima. Aê, garoto! Esse é o meu Transformer Games, velho. Go Hyper. Ganhei mais uma conquista aqui. Pra subdestino é o Hub, senhoras e senhores. Vamos dar uma olhada rápida no Hub aqui primeiro. Fiquei curioso pra ver. Ah, tá. No caso aqui é o mapa central do bagulho. Boas-vindas à nossa nave-mãe, o Hub. O capitão está desaparecido, então estamos meio que vagando pelo espaço. Mas a loja está aberta e o Hiper teletransportador ainda funciona. Então é só se apresentar para a sua próxima missão lá embaixo. Caraca, mano. Eu só caí no buraco. Do nada eu tô fazendo missão. Ó. Será que isso significa que estamos meio pilhados aqui? Hã? Entendeu? Uma pilha. E aí, galera. Como é que vocês estão, meu nobre? Vem cá. Vem cá. Você também. Aê. Caraca. Vamos comemorar. Putsk. 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 Uhul. Ah, que divertidinho, mano. Pelo menos eles se divertem. Cando de cabeça no chão. Senhoras e senhores. Eu vou parar de jogar esse jogo aqui, pelo menos até o presente momento. Porque senão eu vou ficar viciado. Esse jogo é muito bom. É muito legal. Muito viciante. Eu amei ele. Então, caso vocês tenham gostado também, dê uma conferida aqui embaixo na descrição e no comentário fixado. E é isso, galera. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo pra vocês. Provavelmente eu vou acabar jogando isso aqui no multiplayer. Eu acho que se eu jogar com a Ju vai dar treta. Eu acho que eu vou jogar com ela. Gente, um beijo pra vocês. Valeu, falou até mais. É nóis. E tchau. Tchau.